Um pouco que balança, eu já tenho as manhas e passei jogar Jogabum, 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 jogabunda, vai Jogabum, 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 vai levar colocada Vai, vai, estou mais suco Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Botando, ela virando o olhinho e eu só macetando Puxa tropa, PZ Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pois e te amo Se eu te pide pra ficar com a merda que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou, dá por prazer E sempre que a média vai se pegar Lembrando do patô na sala e eu te catucando Mulherão, desce, vai, joga o mundão no chão Pra recordar, jogo, fumaça pro ar Pra recordar, jogo, fumaça pro ar Que menina, perigosa Para e repara ela jogando pro pai Flexionando é que ela acaba comigo Entre quatro paredes essa novinha é demais Ford gostosinha ainda mantém o sigilo Para e repara ela jogando pro pai Flexionando é que ela acaba comigo Entre quatro paredes essa novinha é demais Ford gostosinha ainda mantém o sigilo Fala proposital putaria Se nós tromba, pé, má, fita Só a potada Na maldita Se se apega pra não dar problema Vai no tarentinho que cano sem pena Se nós tromba, pé, má, fita Só a potada Na maldita Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tensão Adora Pode eu deixar a mão Eu não sei o que que fazer Tudo 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 Mais que a pot hospitality Aproveita despcara P lucou Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Chiquibã Brasil Brasil Minha 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 Nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E drama Tarde soa Tô sim, tô apaixonadinho Nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho Nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado Perdido na água safada Maldita Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe Nessa sentada Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Simplesmente um rapaz viciado Completamente um rapaz viciado Na rapaz viciada Não quero mais nada pra te me acertar Que cara em meu lado Chama o vulgo do malandro Que cara em meu lado Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Como nessa bebê Zé? Mas se você quiser te pego de lado De baixo Viciar o seu cabeça De baixo De jeito De baixo De baixo De baixo De baixo De baixo Sota aquele tabuazinho O novinha do Tiki Puxa a espada, viagem Caralho O Cilocis For Free O Cilocis For Free O que mal, o que mal O Cilocis For Free Puxa a tropa de LK Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Boa noite você tem Pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar Gosta de bailar Gosta de bailar Mina gostosa no beat Ela encosta que bola no picaneta Escuta a batida do nada Ela pinta dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O peitinho primeiro Música 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 Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada A briga já é um jeito comum Gosto de fuder com ela Porque ela tem um tom diferente Ela faz o que as outras não Vambora mulher Vá, vó, 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 vó Se anto, vó, 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 vó Vem princesa Já sei o que vai lá Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vai por fato do malvadão Ela joga a testa, cascarão, os paquete, paquete, tesão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Pra nessa malvada, ela só quer socadão Sentadinha e rebolada, vai sentar Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada, vai ser papapá Fiz lembrar do tempo que nós dois matava Ela era só tacada na boneca Nada vai tomar sensação de trap igual tomar batada Não pode parar Pode tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du-du-du-du Como eu vou te derrubei um por um Se vem fazendo de tudo, vai se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Diga-me o que você quer Eu tô de jovem Tô com a rosa E eu vou pra cá Pra cá Pra cá Eu tô com o meu Com a minha 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 Se fosse pra fazer o pedido Vai, 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 vai Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok, dora, 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 dora Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, a peita leva pra casa A vontade de morder, a peita leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada E a vontade de morder, a peita leva pra casa A vontade de morder, a peita leva pra casa Mas temos pra amanhã, meu corpo é pra andar E o coração, que eu tô de madeira E com a linha, tudo que eu coloco Acabando o幾o do Dedo, sim, na용, tem que sim A động, a peita leva pra casa Para, trava, ent богa Tem... Tá que des немножко, não tem gosto Tá que ela trava, sai, velho É lá, é lá, é fato É lá, calma Calma, respira, relaxa nova Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada Vem, vou botar, vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique Vai pegar assim, vou, vou, vai cara Então joga o cabelo, vou, vou, dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, é vá pro vá, é checa checa Balança o ombrinho, balança o ombrinho Estou no passinho, vai, 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 vai Vamo lá ver ver Pega, pega, pega o ritmo Pega, 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 pega Acabalcando na pose o tica Hoje o senor vai te fuzilado Fuzilado, quer corrada Bandido do tiktok Desça balançando agora Que ela que é maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Só essa fazia do tiktok Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai lá Calma, princesa O vá pro vá pro vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga a beijo Cascarão De uma que espalque Na tesão Vai brincar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Então viagem de avião Uma princesa Com pressão Vá pro vá pro do malvadão Ela manda beijo Cascarão De quatro, de quatro E de jão Vai com calma Com coração É a cavala mesmo Do peitinho Do bundão Tiktok Ela faz Os irmão da facção Vai com bundão Vem com bundão Vai com bundão Vem com bundão Porque na linha Nós não falo Cheirando o atchum Atchum No meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calma Sai de frente Nós não é dia Cheirando o atchum Bola Aqui na penha Aqui na penha Aqui na penha É que a mozão rolando Vai Jojo Manda pra ela Rebola 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 É só os três macetes Para a gruta Só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Kika 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 Pra você Kika O final muito satisfatório Viagem de avião Uma princesa Paca Samba O papo Do mal Vadão Ela joga Beijo Faz carão De papo De papo De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga Droga 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 De papo De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga Droga 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 Eu disse Pai 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 Lu bed Pai Pai mu Pai Pai £ Pai 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 Calma, respira, relaxa nova De jovem é uma princesa, apressamos o papo do malvadão Ela joga a beijo, faz carão, de paquete, paquete, tesão Vai com calma no meu coração Ela joga a droga, droga, pra onde? De paquete, paquete, tesão Vai com calma no meu coração Ela joga a droga, droga, pra onde? Só um vai com calma no meu coração Não aguento que as outras, não Mas é pro DJ 2, porque ela vai pro chão Abre e fecha, perecoca de um jeito bom, bom Gosto de futebol com ela, porque ela tem um bom De sobremesa, panetóide, não é dominão 35 é Natal, 31 é a dode 35 é Natal, 31 é ano novo Já 26, 200 é no pau 31 ou 60 de novo Já 26, 200 é no pau Já 31 ou 60 de novo Ai mãezinha, vem com teu papai, não é Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2, porque ela vai pro chão Abre e fecha, perecoca de um jeito bom, bom Gosto de futebol com ela, porque ela tem um bom De jeito Tchau, tchau 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 Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do mião A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do mião A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do mião A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas Dois e três, vai bancar, vai rir na minha mão Tenho o melhor produto, sou a Lady Lance Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas imãs Partigo de luxo, faturando mais de 100k por minuto Ela roda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, malvado Malvado Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Que empurra, que ela flota, que machuca Só chame ela de puta, que não pode parar Vivendo na suruba, tô comendo várias bundas Se não quer sobre esse amor, não deixa sem andar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é no esplanar, lá que tá de guerra Pude sobremesa, paletone Paletone não, ah, netone 35 é natal, 31 é ano novo 35 é natal, 31 é ano novo Já 25, tô certo, olha o pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô certo, olha o pau Já 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu rapaz, não é? Vai, 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 vai Bala no copo da gata pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto na mão Mas euizo, baby, isso é, se eu sou maluco Exon bem que é amor Exon bem que é amor Trilado read o salquear Que tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é objeção Exon Mas a rouba dela eu não aguho, não Vai mostrar o que heji pra mim Impínio esse o abetão Ela joga a roupa Faixa que assentara Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa O que ela falou pra você, desconsidere, que além de falar com você, ela fala com mais de 5 meninos I'm gonna ride it through, it's just how you like it tonight, and after that, let's do it one more time Então vai, vai pegando a visão, down, down Vai no chão, vai no chão, vai no chão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte